. Nem vi. Olha. Dei a bola dele. Eita! Olha o meu drible! Que é que é o meu drible puto! Faz lá outra vez! Se é povoso é ver! Faz lá o drible! Parece o Chalana! Oh! Parece é o Chalana! Vai ser um misto de Chalana e Luiz Aguias! Luiz Aguias! Luiz Aguias tinha uma perna zorra gorda como ele! Era cada abjardona! Faz lá o drible! Faz lá o drible! Eita! 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 Tem que depois ver aquela do drible! Ficou? Estou a gravar? Estou a gravar? Vou fazer uma edição daquilo! Tipo a reparecir aqui umas 20 vezes! Estou a gravar! Estou a gravar! Estou a gravar! É logo! Oh! É a mão e tudo! Maradona! É o Bahia! Bahia! É o Prodome! Qual Bahia? Faz uma Bahia! Faz fotografia! Tem que terça de propenda! Tem que ficar bonito! Sim! Ah! Aливada! Eita! É a nossa! É a nossa! Oh! 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 Eu me sinto! Não! Oh! Bebe! Bate palminhas, bate! Palminhas, palminhas, palminhas! Bate lá! Palminhas, palminhas! Então não bate! Tá, 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 tá! Vê, vê, vê! Vê, vê! Tá, tá.